Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje pega a pipoca, senta aí, porque o vídeo vai ser longo. Eu vou começar dizendo a mesma coisa que eu disse no outro vídeo quando eu falei de contratipos. Inclusive fui mal interpretada por pouquíssimas pessoas. As outras pessoas gostaram, falaram que gostaram da minha sinceridade, outras me chamaram de arrogante. Gente, mas falar que sim, sou patrocinada por essas marcas... O que eu falei no outro vídeo eu vou falar nesse. Sim, sou patrocinada por todas essas marcas que eu vou falar aqui. E não, eles não pagam pra eu falar bem da marca deles. Eles me deixam aberta pra eu dizer o que eu gostei e o que eu não gostei. Muito provavelmente você não vai ver aqui no canal, você vê quando eu recebo. Aí depois se você não vê mais, ou é porque eu não usei muito produto, ou é porque eu realmente não gostei. E muitas vezes quando eu não gostei, eu falo que não gostei, tá? Então assim, eu sim sou patrocinada por todas essas marcas. Se você não acredita em mim, se você acha que isso é um público, é alguma coisa do tipo que não é, não tô sendo paga pra fazer esse vídeo. Você pode sair, tem outros vídeos no canal, também são legais, tem outros canais por aí. Mas se você gosta de mim, quer continuar, quer saber os perfumes que eu separei aqui, pro verão, esse verão escaldante que estamos vivendo. Nem estamos no verão ainda, mas eu já quero fazer esse vídeo pra todo mundo. É isso, não é arrogância, eu tô falando a verdade. Eu poderia muito bem fingir que não, que essas empresas não me pagam pra eu falar delas, mas é mentira. E eu não aceito esse tipo de mentira, tá? Elas me pagam sim, mas, 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 com um porém muito grande. Elas pagam pra que eu fale o que eu acho. Elas não pagam pra eu falar bem, tá? Tem isso. Ah, meu batão. Tem isso, tá? E eu falo pra você que tá me assistindo aí, se você não sente afinidade comigo, se você acha que, ah, por algum motivo você acha que eu não falo a verdade, não confie, não compre, tá? Eu quero que você, que quem esteja aqui, esteja por confiar em mim, confiar no que eu digo, tá? Então, é isso. Se você não sente afinidade com a minha energia, na verdade, eu nem sei o que você tá fazendo nesse vídeo. Mas, tudo bem, pode assistir, fica aí de boa, tá? Eu trouxe pra vocês, né, vários aqui, contratipos, é pro verão escaldante. Eu vou começar falando da Nuance, já vou começar falando da... Esse aqui é o único que eu tava na caixa ainda. Esse aqui é o White Rose, que ele é contratipo de um da Creed, que eu nunca lembro o nome, gente. Esse é o perfume chique do verão, sabe? É um perfume que ele, você tem que maneirar nas borrifadas. Por quê? Porque a gente não quer incomodar ninguém, a gente quer só tá cheirosa, né? A gente não quer incomodar as outras pessoas. Ele... Eu sinto nele uma leveza, mas, ao mesmo tempo, eu sinto ele como... Como eu posso dizer? Marcante e muito chique, ao mesmo tempo. Tá? Esse White Rose aqui da Nuance é muito bom. Gente, essa embalagem é uma coisa divina da Nuance, né? Tô ansiosa esperando os outros que tão chegando por aí. Mas, por enquanto, esses aqui foram meus escolhidos. Tanto ele, quanto o Fair, que eu já falei muito pra vocês dele. Ele é contratipo de uma casa, de um dos perfumes de uma casa que chama... Parfums de Marli. São perfumes caríssimos, assim como o Creed também. E esse aqui, eu sinto um carinho especial por ele. Por quê? Porque ele tem uma nota de lixia. Só que me lembra goiaba. Vai entender, né? Cada olfato, uma sentença, galera. Eu sinto goiaba. Eu sinto goiaba. Eu sinto lixia. Porque lixia, se vocês não sabem, lixia é a fruta que eu mais amo nessa vida. Eu fico louca pra esse final de ano. Porque eu como lixia até, amo. Mas, eu sinto muita goiaba também. E amo esse perfume. Amo esse aqui, o Fair da Nuance. Ele é mais adocicado. Esse aqui já é o mais floral. Um floral potente, mais mulherão. Esse aqui já é um perfume floral, também bem mulherão. Mas, outra vibe. Ele é mais adocicado, tá? Então, temos duas vibes aqui. Mas, eu acho que os dois combinam muito bem pro verão. Sabendo dosar nas borrifadas, tá? Os dois são da Nuance. E, assim, muito orgulho de estar com essa empresa. De trabalhar com eles. Porque, puta merda. Que frasco maravilhoso. E o desempenho desses perfumes, gente, é incrível. Quem comprou, já comprovou. Eles fixam demais na pele. Eles têm as notas. São muito finas. Muito maravilhosos. Muito maravilhosos mesmo, tá? Outro que eu vou falar pra vocês. Que eu falei pouco dele depois que eu recebi. Mas, hoje eu quero mostrar pra vocês. Que eu acho que combina super com o verão. Que é o perfume autoral da In The Box. Que é o Fugio Enigmatic. Ó, que chique. Ele tem essa embalagem maravilhosa dos perfumes da In The Box. E ele vai... Lidia, ele é contratipo desse? Ele é... Não, gente. Ele vai na vibe. Quem gosta de Narciso Rodrigues. Daquela vibe do Narciso Rodrigues. Vai gostar desse perfume, com certeza. Mas, ele tem uma vibe só dele. Ele tem essa... Ele tem uma vibe só dele. Ele tem uma peculiaridade. Ele é um Narciso Rodrigues com algum toque. Eu não sei se é um toque verde. Eu não sei o que é isso. Que deixa ele diferente e único ao mesmo tempo. Muito bom pra usar e no verão. Acho que até dias quentes vocês conseguem usar. É delicioso. Delicioso mesmo, tá? O outro. Que eu já acho bem verão. É o Miss Flowers. Tá? Esse aqui eu já acho bem verão. Nossa, é muito fresco, gente. É muito fresco. E... Ele é um perfume que te remete a uma pessoa delicada. Não é um perfume marcante. É delicioso. É um perfume fresco, marcante. Um floral levemente adocicado. Mas, adocicado de flores. Muito gostoso. Ele é contra o tipo do Miss Dior Blooming Bouquet. Tá? Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Aí, gente. Eu vou mostrar dois pra vocês. Da Sacrato. Sacrato. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, que é o 2&2. Gente, o 2&2 é da Carolina Herrera. É, sabe? Aquele prateado. Eu amo aquele perfume. É um floral branco, aquático. Delicioso. E pra mim, eu tendo esse aqui da Sacrato, eu não preciso ter ele. De verdade. Eu não preciso ter ele. É muito gostoso. Eu gosto bastante também dos perfumes da Sacrato. Eu acho que fixam bem. Na verdade, no geral, eu acho que os contratipos que estão sendo feitos ultimamente, eles têm uma qualidade muito boa. Eles estão vindo com uma qualidade melhor do que aqueles que a gente tinha, que tinham um resíduo ali que não era tão gostoso. Sabe? Eu acho que os contratipos que estão sendo fabricados agora, eles estão sendo fabricados com mais... Eu pensei em pureza, mas talvez seja a pureza da matéria-prima, etc. Eu tenho gostado bastante. E não venha me dizer que é um absurdo usar contratipo. Um absurdo é você não querer que as pessoas possam ter um cheiro parecido com o seu, só porque tu pode pagar, sei lá, mil conto num perfume ou não. Tá? Esse perfume aqui custa mais de mil reais. Eu não vou poder comprar. E às vezes eu nem vou querer. Eu tenho outras prioridades. Mas tem o da Nuance, que traz essa proposta pra gente. E que, sabe? Eu consigo ter esse cheirinho, mesmo que não seja idêntico. Não vai ser nenhum contratipo, é idêntico ao original, porque não é fabricado na mesma fábrica, não é o mesmo líquido, etc. Mas, muitas vezes ele pode ser muito parecido. Principalmente no meu olfato, gente, que é de amadora. Tá? Eu tô aqui como consumidora, eu não sou formada em nada. Tô só falando. Eu não sou uma curiosa que divido as coisas com vocês. E esse daqui é o Gabrielle de Chanel, que, sinceramente, todo mundo falou, nossa, é um perfume sem graça, é um perfume que não tem nada de diferente, que não sei o quê. Mas eu gostei demais dele, eu gostei demais. Gente, não é todo mundo que pode pagar Chanel, sabe? Não é todo mundo que tem essa grana agora, tem outras prioridades, tem outras contas pra pagar. Então, vamos abrir um pouco essa mente de que, ai, contratipo, não pode, é horrível e não sei o quê. E eu vejo muitas pessoas assim, ai, junta um pouco mais e compra o original, amado. E se a pessoa não quiser ficar com um perfume só, você que é louco pro perfume, apaixonado pro perfume, consegue ficar com um perfume só? Muitas vezes não. Então, a pessoa não quer ter só um perfume, ela quer ter sempre vários cheirinhos. Então, vamos ter um pouco de empatia com essa parte. Eu sempre usei contratipo. Desde antes de começar o canal, sempre assim, né? Eu já tive uma época que eu tive muito preconceito, mas usava sem saber que era. E ai, depois eu fui abrindo minha cabeça, eu fui vendo que não, que as coisas não são bem assim. E esse Gabriel de Chanel, eu acho que ele é um perfume chique, é um floral chique pro verão. Ele é um floral também que não chama atenção, é um floral bem na dele, bem meigo, muito gostoso mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês dois da Parfum. Só que um, eu vou mostrar que é mais pra noite, tá? Assim como o da Tipos. Ó, esse aqui da Parfum é o 2Vip Rosé. É o 2&2 Vip Rosé da Carolina Herrera. O legal da Parfum Perfumes... Ah, deixa eu ver. Todos esses, vai estar o link aqui embaixo, viu? Todos esses, o link vai estar aqui embaixo no bloco de informações, todos os sites. A Parfum conseguiu colocar nesse frasco o 2&2 Vip Rosé perfeitamente. E o que eu tava falando, o que eu acho legal da Parfum é que você pode comprar por vários tamanhos. Eles tem de 15ml, eles tem de 50, eles tem de 100. Então você pode aí comprar, experimentar, ver se gostou ou não. Esse aqui eu me apaixonei por ele, eu já falei pra vocês. O 2&2 Vip Rosé, ele tem essa coisa de champanhe. Eu sinto muito nele festa de final de ano, sabe? Fresco, eu acho ele fresco. Apesar de ter um docinho aqui no meio, mas é um docinho, parece floral. Enfim, gosto bastante. Parfum arrasou nesse daqui. E esse daqui também, ela arrasou, que é o Hypnose. Tava lendo pra ver se é mesmo. É o Hypnose, só que esse aqui eu acho que é mais pra noite. Pras noites de verão ele vai arrasar. Só que, gente, poucas borrifadas, porque senão vai enjoar, tá? É um perfume muito potente. Mas, nossa, a Parfum arrasou nesse Hypnose aqui. De verdade. Agora eu vou mostrar um pra vocês de uma marca, que é a Jai Essência, que eu fiz um vídeo só deles. E eu tô encantada com esse aqui, que é o CK1. Gente, que... Que delícia de cheiro esse perfume. Esse perfume aqui, ele é considerado masculino, né? Mas eu acho que ele é super compartilhável. Inclusive, eu fiquei com o da Jai, nem passei pro Gabriel, porque eu gostei. Eu passei o outro, mas esse não. Delicioso. Eu acho que a Jai soube bastante colocar aqui dentro desse frasco. O que o CK1 é? É um perfume fresco, é um perfume aquático. Pro verão não incomoda ninguém. Você tá cheiroso, você tá fresquinho. Uma delícia, tá? É... Outros dois aqui que eu vou mostrar pra vocês, que vieram... Ah! Parfum, nós temos cupom de desconto, que é Lipaina. Que é igual o meu Instagram, tá? Meu Instagram é arroba Lipaina. Então, cupom de desconto na Parfum é Lipaina. Tá? Vou mostrar pra vocês dois contratipos que eu recebi da Guel Niche, que eu considero muito verão. Na verdade, eu tive vontade de colocar muito mais. Só que senão o vídeo ia ficar muito longo e aí não dá, né? O primeiro é esse aqui, que eu tô cansada de mostrar pra vocês, que é o Have Fun, da marca Escada. Ele é uma salada de frutas deliciosa. Eu acho que ele é super verão. Ao mesmo tempo que ele é essa salada de fruta, ele não deixa aquela coisa muito doce, sabe? Ele é uma salada de fruta, onde você sente frutas vermelhas, frutas amarelas, frutas roxas, frutas cítricas. É delicioso. Delicioso mesmo. E ele é da La Rive, tá? Não tava escrito aqui, mas eu sei que é. Esse aqui meu é de 90ml, tá? E o outro, que é de outra marca, que é dessa Chell. O meu é esse Paradise. Esse aqui, eu não sei se ele é contratipo desse, mas eu vou falar que sim, porque eu acho muito parecido. Ele, pra mim, ele é contratipo do I Love Love, da Mochino, sabe? Aquele que é a Olivia Palito, que falam que é parecido com Light Blue. Eu acho parecido com Light Blue, mas na verdade, só tem o limão do Light Blue. Eu acho esse aqui um tiquinho mais verde. Eu gosto bem mais desse do que do Light Blue. E eu achei esse aqui muito, muito, muito parecido com ele. E lá no site nós temos cupom de desconto, então fica mais em conta, tá? No site nosso cupom de desconto, é Lidia. Outro site que temos cupom de desconto, e agora na Black Friday, tá com um descontaço. É a Tipos. Eu amo esse aqui. Esse aqui tem minha foto. Também tem desconto no perfume com foto, tá? Esse aqui é o Tom Girl. Eu amo esse perfume pro verão. Ele é um perfume muito fresco. Também sinto essa vibe aquática, floral branca. É um perfume bem delicado. É um perfume de princesa. Delicioso. E o outro que eu sempre falo muito pra vocês, esse é mais pra sair, é o Olympia deles. O Olympia deles eu consigo sentir até a nota de sal, gente. Eu tenho o pequeno ainda, porque você... Não sei se você sabe, mas agora você compra na Tipos ou perfume e você ganha o pequeno. É, do lado. E ainda nós temos agora um cupom na Black Friday, que é Black Lidia. Que você tem 30 reais de desconto na sua compra. Tanto os com foto, quanto esses aqui. E o Olympia pra mim é o da Tipos. Não tem nenhum que bate. Eu uso o Olympia em casa e o Burrifo da Tipos na rua. Outra marca que eu amo, amo, amo de paixão. Esses aqui vocês também estão cansados de ver eu falar. Burlesque. Preço bacana. Esse aqui é o Epona. Gente, o Epona pra mim... Ele é contratipo do Lodicei de CMIAC. Ele é uma joia da perfumaria brasileira e dos contratipos, de verdade. É uma joia. Porque ele é muito, muito, muito parecido com o Lodicei. Delicioso, delicioso. Pra quem não sabe, é Burlesque que também tem perfumes masculinos, tá? Eu falo mais dos femininos, que é o que eu uso mais e tal. Mas eles também tem os masculinos. Delicioso. Custo-benefício muito bom, tá? Já esse aqui, que é o Vega, que é contratipo do Light Blue. Eu não acho ele tão idêntico assim. Eu acho que esse Vega aqui, ele é mais docinho que o Light Blue. É como se na limonada do Light Blue tivesse colocado... Uma colherinha de chá de açúcar. E dado uma misturada, sabe? É bem isso que eu sinto nele. Os dois, além de terem o Eau de Parfum, que são esses aqui de 50ml. Também tem os Body Splash, que também é muito legal aí pro verão. Pra este calor do Senegal. Aí, da TB Cosméticos, tenho dois também. Esse aqui pra mim, inspirado no frescor de moça, é um perfume que você vai tomar banho dele neste verão. É uma delícia, é uma delícia. Eu perdi as contas de quanto eu já usei ele essa semana. É uma delícia, é uma delícia mesmo. Muito gostoso. Lembrando que TB Cosméticos tá com desconto no site, tá? R$65,00 os perfumes de 120ml. E você ainda ganha um de 30ml, tá? Outro, que é lançamento aí, mas que eu amo também, que eu tô usando de 30ml, que eu já tenho. Que é um inspirado no Chloé Love Story. Que a gente pediu tanto pra TB fazer. E eles fizeram Love Story e ficou muito parecido. Eu nem tô usando esse, eu trouxe pra vocês verem o frasco. Eu tô usando o pequenininho que ela me deu primeiro pra experimentar, pra ver se colocaria. Delicioso, gente. Delicioso, delicioso. Chloé Love Story. Tá? E Tera Cosméticos. Um, primeiro, Roma. Inspirado no Tiffany. Perfume fresco, floral, alegre, chique. Que ao mesmo tempo tem personalidade. Esse aqui é um que no verão eu recomendaria super vocês comprarem. Tera inquestionava a qualidade também, né? E, Lídia, me fala um contrativo, pelo amor de Deus, do Euphoria, da Calvin Klein. Cher. Também de Tera Cosméticos. É muito parecido. É muito gostoso. Ele tem um cheiro, aquela orquídea é deliciosa, sabe? Muito parecido. E, por fim, mas zero menos importante. O Flor de Cerejeira, da Lotitani, da Thier Perfumes. Que, pra mim, é maravilhoso. A Thier vende por WhatsApp. Tá aqui embaixo o WhatsApp dela. Ai, gente. É um dos meus favoritos. Eu sinto um cheirinho de bala de melão, já que eu tô cansada de falar dele. E o outro é esse aqui, que é inspirado no CK One Gold. Que eu tenho, mas esse aqui dá pra tomar banho. Esse aqui eu tenho o de 30ml, pequenininho também, que dá pra usar. Vem na carteira. Fresco, fresco, fresco. Não tem essa de sexo. Todo mundo pode usar, qualquer um pode usar. Sem essa. Adorei, adorei, adorei. Gente, eu tentei falar o mais rápido que eu consegui sobre esses perfumes. E, mesmo assim, deu bastante tempo o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Deem uma olhada no meu Instagram. Todos os dias eu tô postando as promoções do dia lá. Tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.